Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survive Evolved de Vanilla aqui no canal Bel Jovem Estamos aqui no mapa de Aizen, ao lado dela, a nossa maravilhosa Medusa Geek Salve galera, sejam todos muito bem-vindos, não se esquece do teu like que é importante nessa série Isso aí galera, deixa o like, compartilha o vídeo e muito obrigado de coração pelo apoio sensacional de vocês Lembrando que tá saindo esse vídeo aqui, tá saindo ao meio-dia vídeo lá no canal da Medusa de Ark Valgueiro Então bora curtir essas duas séries incríveis que a gente tá fazendo Isso aí Bel Jovem Então bora lá galera, estamos aqui na nossa estufa, a gente não cresceu as coisas aqui ainda, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Nossa, ele quase saiu pra fora Se eu não fecho a porta Já produziu fertilizante, galera E aí eu já vou colocando, a gente pode colocar de duas maneiras Você pode arrastar pra cá Ou pode simplesmente apertar a tecla E, quando você tem fertilizante Que você também vai estar então colocando fertilizante aí na sua plantação e vai estar crescendo galera Não colhemos nada, vou colocar aqui Ah, mas tem já, já dá pra pegar É, tem uns milhos aqui, mas eu vou deixar carregando ainda Eu acho que era bom na geladeira, não estraga menos Não estraga aqui, essa é uma coisa, gente Se tiver fertilizante ele não estraga, pode deixar quanto tempo quiser Sério? Não sabia É, só que ele tem o número máximo, né? Se eu não me engano é 200, eu acho 299, eu acho Não sei Aí ele trava nesse número em corte de fertilizante Você pode pegar, ele não vai estragar A verdade é que ele vai ficar produzindo e não vai zerar, né? Ele vai perder um e vai produzir um Então, mas depois você vai botar a geladeira Mas enfim galera, hoje vamos pegar um bicho que faltou Faltou a nossa fiome, gente Para a gente poder botar aqui para fazer alimento Aí para os nossos visoros, né? Fertilizantes Fertilizantes E para fazer isso galera, eu vou fazer a kibble, gente A kibble básica é super simples fazer A gente precisa aqui exatamente de Deixa eu abrir aqui Meu, vamos precisar de amaberry, galera Vamos precisar de carne cozinhada Tanto faz se é de peixe, se é prime, se é carne normal De extra small egg, que nós usamos o de dodô De fibra, medial berry, tinto berry e claro, água Tá, gente? Bora Então, meu Deus, eu vou pedir para te levar o estego ali De repente pegar uma chuchinha para nós Ah, pode ser? Ou mamute, tanto faz E eu vou recolhendo o restante das coisas aqui, galera A gente está na geladeira com ovo e as carnes Deixa eu pegar aqui, olha aqui Já tem ovo aqui no chão O nosso dodô, ele é tapizeiro Esse dodô, gente, é maravilhoso Muito bom vocês pegarem um dodô fêmea no começo Que ele vai produzir muito É bom demais Então, vai ficar a dica de essa base Que o kibble não precisa de plantação para fazer Ela é bem simples, né? Então, vamos levar aqui também Eu vou levar mais carne, gente Você precisa, né? Levar de peixe que a gente usa menos Vou pegar a fibra também E vou pegar a... Acho que vou fazer um... Um jarrinho para mim, né, gente? Ah, faz dois Não fez ainda, menos aqui Não acredito Faz dois E onde vai fazer a kibble, gente? A gente vai fazer a kibble A Bel, você precisa de kibble para a fiume? Não, galera Na verdade, não precisa, né? Mas a gente quer fazer já para mostrar para vocês Porque há alguns dinos aí que você pode usar Essa kibble que é super simples de fazer Olha que tá cheio de água aqui, gente Ah, é os da tinta Ah, deixa eu deixar também as skins aqui, gente Deixa eu pegar isso aqui tudo, tá? Vou tirar essas skins daqui Vou botar aqui as carnes, gente Vou usar isso aqui que eu vou prender Isso aqui são emotes, gente Do... De Halloween De Halloween que ficaram aqui Vou botar então aqui a fibra, galera O small egg tá aqui Fibra também Falta água e as frutinhas Mas que a nossa linduza foi buscar lá O chego tá meio ruimzinho Vou lá pegar mais, tá? O chego tá meio ruimzinho? É... Majorberry e... Tintoberry? É o tec aqui, meu anjo É, Majorberry? Não, eu não peguei o tec É que tá Eu peguei um outro Ah, ele tem aqui, ó Tá o tec Ela feita a porta aqui, ó Ah, bem novo Tem aqui Tintoberry Não, mas pode pegar esse aqui do fundo se quiser Uhum, tá Eu já vou produzindo alguma coisa Ah, o traque tem um monte O traque, qual deles? Pegando o traque O rosinha Rosinha? É, o rosinha Vamos lá, galera Tá aqui Como é que é o nome do rosinha? É alvinha Alvinha Alvinha, galera Então vamos pegar aqui Ah, não tem tantas assim não Mas tem Mas tem também mais no estego do lado Acho que vai dar Vou levar palha pra acender, né, gente? O estego também tem aqui, ó Tem algumas coisinhas aí Se faltar, se não faltar Acho que não vai faltar Vamos largar tudo aquilo que a gente precisa, então Vamos botar, então, aqui Essa, essa e essa, gente Já botou uma... É, vai faltar, na verdade, eu acho Vai faltar? Mas vamos ver Vai fazer 10, vai precisar de 100, cara Vou buscar água aqui do lado Ó, pera aí que eu dei a bugada Vou encher aqui Galera, quanto de água vai usar? Vai usar um de água pra cada aqui, bom, gente Então a gente tem que vir aqui Eita, encher aqui pra fazer cada uma delas Queria fazer o esquema lá Não fui fazer ainda Mas eu vou passar pra lá E vou acender aqui, gente A gente já tem praticamente tudo, ó Águinha aqui, gente Eu tô indo pegar mais um pouco aqui com o Tec, então Beleza, meu anjo, obrigado Tô na merda pra trabalhar aí, gente Pra escravização E vamos fazer aqui agora Agora eu acho que vai tudo, gente Tá aí, ó A carne cozida, então Tanto faz qual delas é, tá, gente Eu coloquei as duas A fibra, a água Os ovinhos de Dodô E aqui as três frutas Amaberry Titoberry E mediumberry, tá, gente? Listo Falta fibra? Tem aí também? Fibra tem Ele demora um pouquinho, tá, gente? E o problema de fazer na panela é esse Que o processo É um pouco mais demorado, né, gente? Mas vai fazer aí daqui a pouquinho, eu acredito Aí, ó, fez aqui a nossa primeira Fez a nossa primeira Eu vou deixar fazendo ali Vou só trocar a água Que já esvaziou, né? É óbvio, né? A gente tira essa água vazia Ai, gente, e tanto faz vocês usarem o odre Quanto o cantil, tá? Ele usa toda a água do recipiente Seja cantil, você acha que armazena mais? No caso dessas criações aí, não, tá? É, gente, infelizmente ele não usa Então pode ser o odre mesmo Ó, vamos prender o cantil aqui agora Vamos ver se a gente vai ter que pegar pra fazer aqui Deixa eu pegar um pouco de gasolina Deve ter aqui na frente Olha aí Uma Sempre manja É o que eu preciso pra esse daqui Quero fazer dois cantil pra mim e pra medula, tá, gente? Cantil não é pra, ó Cantil falta o quê? Cimento, couro e polímero, gente Nossa, não tem nem como fazer polímero, manja Nossa Tem que ir lá buscar com os bichos Não vou fazer agora A gente tem que buscar depois Vai ver Ó, pega aqui, ó De pelagornis lá, gente Espero que tenha o que você precisa Acho que vai sobrar agora, na verdade Não precisa tanto Mas vamos lá, né, gente? Vamos levar lá e vamos encher de novo Porque a gente precisa dar as quibbles Vai, mas o tito barret é bastante aqui até Ah, tá Olha aí, gente Eleva dois vazios A galera já bota esse aqui lá E faz mais uma Já estamos com três quibbles Já podemos domar o bicho aí Vê o máximo Porque é uma fiômia, né, gente? Não é nenhum animal demorado Mas realmente é importante No gameplay a fiômia Vocês vão ver o porquê, tá, gente? É, e a gente está fazendo as quibbles Pra vocês aprenderem, galera Não serve só pra domar a fiômia Serve pra domar outros dinos também Isso aí Vai ser bom pra ajudar vocês Vou pegar a carne aqui pros cursos Ah, tá bom, meu irmão A gente está aqui Cabemos de entrar no servidor, né? Lembrando que esse servidor É aberto a todos os padrinhos do canal Então se você quer jogar daqui Torne-se apoiador aí Do canal, gente Ou membro, player VIP Tem na descrição aí O apoia-se Ou então O seja membro E você vai ter acesso A esses sete servidores em cross Tá, galera? Vem que vem Pra jogar com a gente Vamos guardar isso aqui Caso eu queira mudar de moda A gente usa o monte aqui Guardar isso aqui E também a semente Eu vou guardar aqui Só pra me lembrar, gente Não é aqui o lugar dela Eu vou guardar aqui pra me lembrar Acho que precisa de botar água Olha lá Acho que eu joguei Mas vamos lá Tá bom já Essa aqui de kibble, gente Deu pra mostrar pra vocês Como funciona aqui, ó Mais uma Já bota mais água aqui Tira essa vazia E vai fazendo, gente O mais difícil sempre É o ovo do bicho, né, galera Além de dodô, galera Pode ser o ovo de dilo Pode ser de feeder light De kairuku Que é o pinguim O listrossauro O parasauro O texauro E o urubu, gente O volter Então esses são os bichos aí Que você pode Tá usando pra fazer Essa aqui, gente Essa é a kibble mais simples Mas as kibbles mais avançadas Vocês vão usar as coisas da plantação Daí, gente É, que a gente tá fazendo ali Já pra trazer pra vocês Então é um aprendizado aí É, eu vou fazer as células da fiômia também Deixa eu ver se eu aprendi aqui Finalmente, apesar de só uma Não precisa ser nível alto Gente, ela simplesmente vai servir Pra algo bem Bem simples, né, galera Então não precisa ser nível alto, não Fazer a célula dela aqui, então Pode fazer, né Já vai fazer, mas pode fazer Aprendi ali agora Cela dela é couro, fibra e madeira Couro e fibra e madeira Vem pouca coisa É uma célula inicial Um dos primeiros vindos Eu tenho um vídeo de como domar Fione, né E para que serve E para que serve Mas a gente já tá mostrando Nesse vídeo também Pra vocês Tudo certinho aí Bem didático e simples, galera E ficamos muito felizes aí Galera que tá aprendendo a jogar Que tá realmente aí Todo vídeo posto aí Que tá aprendendo alguma coisa Pega aí Tá aí no chão Ahn... No chão Não Opa, fez aí Aí temos com a célula dela aqui Ela pega na boladeira Então a gente já tem aqui A boladeira, né, gente A boladeira Tenho mais de 10 aqui Vamos guardar isso aqui também Não vou fazer aí no riff, gente Que a gente tá usando flash Mais uma Ahn... Vamos tirar essas coisas repetidas Gente, não quero coisas repetidas aqui Vamos botar essa água pra lá E vamos fazer o que? Vamos tirar essa canina aqui também Põe essa água Não tem uma água cheia Vou fazer mais duas aqui Ah, beleza Tamo com 6 quilos Bora lá procurar a fio mesmo Bora Depois a gente vem aqui Termina o que tá faltando, galera Ó, fez mais uma aqui Mais uma, beleza Eu já vou botar água ali então E fio metei praticamente Em todo o mapa, galera Olha, Isabel Pega fogo Ah, na ilha dos herbívoros Acho que vai ter muito A ilha dos herbívoros tem muito Mas é bem longe também, né É, é uma boa Vamos ver Se a gente não achar A gente vai pra lá, né, galera Tá com pressa também Bora lá, manjo Show Bora lá, galera Tô aqui então com 7 quilos Dá pra tomar um bicho qualquer nível Ah, eu vou ir Vamos de Pelagones, meu amigo Vamos Vamos de Pelagones É, elas estão upando aqui Vou pegar os dois aqui, gente Vamos de Pelagones Então o que a gente gosta De usar os dinos aqui Que a gente vai adquirindo Bora lá Vamos deixar a nossa zaga Já precisa de piso mesmo É, pokebola só Você pegou Você é, pokebola junto É Gente, elas vão estar Com muito nível, galera Elas vão ser Eu deixo você upar o meu Eu upa com muito perna, eu acho Eu não sei como funciona A upada dele A upada dele A galera comentou até, gente Que a estamina dela é baixa Mas ela gasta muito menos Que o piteiro, tá É, eu upei estamina As duas vezes que eu usei É Então mesmo ela sendo Com a estamina mais baixa Ela vai upar Vai upar Vai andar muito mais Olha aí, galera 41 níveis, gente Vou upar um pouquinho de peso Porque outra vez Acho que a minha ficou Meio pesada É, a velocidade de movimento Não tem como upar, tá, gente Lembrando que só com o mod Você upa a velocidade de movimento De voadores A galera às vezes não É, foi tirada, né Muito tempo É, foi tirada há muito tempo, gente Vamos aumentar aqui, então Vamos botar mil também Isso aqui Aumentar mais um pouco de peso aí E aumentar a vida, né A gente pra não morrer Beleza E o meu Vou falar, meu anjo Olha aí Tá, deixa eu te dar as quibos Ai, que lindo Olha que bonitinho Vamos jogar aqui no chão pra vocês Três quibos aí Beleza Mais quibos aqui, ó, gente Três Beleza Ó, Abel pegando fogo É, vamos lá Dez quibos aqui, gente Nossa, 45 níveis Uhum Tá, vou deixar com o meu aqui também Vamos, deixa eu ver o piteiro Gostaram do piteiro O comparativo Ah, a galera também comentou, tá, gente Porque aquela hora eu peguei muito mais É Ó, o piteiro é 1,35 Então é 1% só mais rápido Não 1% Porque eu peguei tanto polímero Porque o pinguim bebê Dá muito polímero, gente, tá Então por isso que aqui ele deu muito mais E ele dá prime também Por isso que tinha prime no meu bicho Olha que bonitão, gente Ah, que show Bora Bora, né, gata Vamos pra esquerda aqui Ah, gente, não colocou nome neles Não? Não Ih, pior O meu é Pelar Gornis Deixa eu colocar o nome aqui Os dois são meninas Aí quem tá Ah, das meninas superpoderosas lá É, não sei A minha é a florzinha A minha não sei A sua é a docinho Não, é que tem azul Não, a docinha é verde É a docinha Florzinha é rosa É a lindinha É a lindinha Lindinha, beleza A lindinha é azul Vamos lá, vamos lá, lindinha É as minhas superpoderas Ele parece meio rápido que o piteiro, na verdade É a zazona, né Acho que dá a impressão Eu acho que ele é, sim Nossa, meio é verde pro baixo Então vamos lá, galera Vamos A fioma normalmente tá na beira d'água, tá, galera Tá nessas áreas aqui, ó As praias, né Olha os vizinhos aí, gente Várias bases na vizinhança É Olha essa tartaruga Nossa, que coisa mais linda, gente Tartaruga é um ótimo dino pra fazer ovo, tá, gente Quantos por cento de velocidade? De 136? 136, é Ponto 5 Isso aí, é Um pouquinho mais É, você abriu o tempo Olha que rex bonita do mar aqui, meu anjo Nossa, que lindo A casinha de praia Galera, legal A base de vocês tá feia, gente A gente não trabalhou na base ainda, tá, galera A gente não fez Ainda não paramos pra construir uma base bonita Eu quero o Natal chegar, galera É Vocês vão ver o que é decoração É, no Natal aí vai ser massa É, realmente a listamina lá não mexe, né Eu tô... É, o meu tá igual ao teu Beleza É, eu botei o meu também E que legal, né, o barulho das asas É, muito legal a gente tá pelargonhas Eu nunca usei É uma coisa diferente, né, gente Nossa, os canos feios aqui Pra que fazer isso, meu filho? Ah, é feio mesmo, gente Tem os canos, a gente já tem os canos A gente traz pelo chão Mas tudo bem Olha aí, ó Tem uma coloridona Nossa, olha aquele pinteiro Os oião Os oião já estão aí sincronizados, né A gente não sabia que nem sabe Seria legal a gente ir pra ilha dos herbívoros, sabia? A gente não tá tão longe Olha aí Só atravessar o mapa É, só atravessar o mapa É, ali, ó Do outro lado Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo Ah, às vezes aqui na frente tem Aqui tem as pedras Eu lembro desse lugar Ah, não Aqui não é as pedras, não Olha que bacana, gente Olha ali embaixo O que é aquele colorido É o Moshops Moshops A gente vai domar também A gente até tem um Mas vamos domar um com nível mais alto E vou mostrar pra vocês Quanto ele é bom também Olha essa base Aham, é, essa é a base da galera avançada É, tem perguntado, Abel Como é que tem dragão aí Porque, claro, vocês vivem na base de alguns É, porque nós temos Aham, tem alguém ali, ó Tem alguém ali no coxo Aí embaixo, aí, ó É no coxo, tio? Olha lá, andando lá Não tô vendo Tem alguém ali, você anda ali, ó Passou aí, embaixo E aí, galera E aí, Abel Mano, um salve pra galera no vídeo aí Salve, salve, galera Mano, deixa o like aí Deixa o like aí E aí, qual é que é que vocês estão aprontando aí? Estamos reformulando a base aqui Ah, acho bom mesmo, hein? Quero ver bonitinho aí Não quero ver cano voando Tem gente que tá com os cano voando Pode deixar, pode deixar A gente vai lá, então A gente vai em busca num dinheiro muito difícil de pegar Depois vai ver no vídeo, tá bom? Boa, boa Meu pitigue aparelhinho Um abraço, meu querido Bom jogo Valeu, valeu, até mais Aí, galera Faça o que nem o Matheus, gente Estão antes de membro aí Venha jogar com a gente Meu, quanto piteiro bonito que ele tu, meu anjo Eu tô na frente já Eu segui reto aí Ah, você não sabe brincar Meu, tem um monte de Pilar Gornes aqui, sabia? Sim, Pilar Gornes tem Ao redor do mapa tem bastante É aquela coisa, né? Quando você não presta atenção A gente nem vê E Tjornes também tem uns quilos aqui Ai, credo Deixa eu ver no mapa como é que a gente tá aqui Eu sempre esqueço de usar o negócio Não quero ver mais o mapa, não? Isso aqui é uma base? Ah, tem mais um ali Acho que é a base isso ali, gente A trapzinha aqui A trapzinha reinando, né, gente? Estego bonitão Ah, que devia de tema, né? Olha os caras com tubarão aí Tem uns caras aí Tem uns caras ou tubarão? Aham, tem um cara ali Olha aí, a felizão Qual é que é? Manda salve aí Salve Valeu Pera aí, aqui tem uns bichos beijos Olha que bonitinho Parece o Hulk, o Hulkinho e o Hulkão Tá Vou dar um cortezinho no vídeo Até a gente achar, Fiô Mas, galera, já voltamos Bom, galera, estamos de volta então Chegamos numa região que tem bastante fiôme Olha, meu Deus, eu matamos os bichinhos ali, ó Tem aqui uma fiôme azul Cuida com a fiôme, ó Quase Quase bateu nela Temos açaí azul com bolinha amarela e roxa A gente vai mostrar essa parte do mapa aqui que eu tô pra vocês Deixa eu puxar aqui no M, ó É aqui embaixo, galera Perto do obelisco vermelho Tá ali depois de 70 É... 7015, mais ou menos Então vamos aí domar ela, gente Como é que doma a fiôme, galera? Dá a fiôme, cai na boladeira, tá, gente? Então, a gente vai daqui, ó Nível 12, nossa Essa aí mesmo que eu acho que eu tinha visto É? Dá uma flechada que eu acho que vai cair, gente Nossa Ela é nível muito baixo, tá, gente? Aê! Caiu e é óbvio que nível 12 a gente vai comer uma kibble Na verdade, não vou nem da kibble, acho, pra ela Não vou da kibble pra ela, gente Ela é muito nível baixo, tá? É desperdício de kibble A gente queria pegar umas níveis mais altos Mas não dá pra deixar passar essa azul aqui A gente vai pegar umas duas pra garantir, né, gente? Vou botar, então, frutinha aqui Não usarei essas kibbles ali, ó, gente Já deu 12%, ela vai rapidinho Ela come muito rápido, ó, gente, ó Eu tinha visto uma, 120 É, vê se tu acha aí, meu anjo Que eu já vou, já vamos levar as duas Porque pra fazer casal depois, né, gente? Ah, é fêmea ou é macho? Essa aqui é uma fêmea Tá, deixa eu ver se eu acho Isso aqui é a azulete Meu, tem um teresino todo colorido ali Que coisa linda Ah, tem muito bicho colorido, galera É uma fêmea, você falou? É uma fêmea É um macho 120, achei ela Topzera, olha aí Domou aqui, gente Como eu falei, ela é um dino bem fácil de domar Então, azulete Azulete Caneta azul Caneta azul Deixa eu animar aqui, girl Uhul Deixa eu pegar ela aqui, gente Boa Vou botar a cela nela também Depois faz uma cela por também Eu chego de você aí, eu sei onde tá o outro Beleza, meu anjo Vamos pegar essa aqui Boa, galera E guardar aqui na Pokébola Então, dino fácil Tá aí, meu anjo? Tô Vamos pegar a 120 também agora Pra fazer um casalzinho, gente Deixa eu te mostrar onde tá Vai, meu anjo Sempre aí pra cá Tá me vendo ainda, né? Tô, tô aqui atrás Tá Tem essa base topzera aí do lado Ah, isso aí é a base dos jogadores mais antigos, galera É, galera, é isso Pra vocês verem que não tem o I pro servidor, galera É bem top mesmo Aqui na frente, tem essa azul aí, ó Olha aí, galera Olha que linda Olha esse Teresino aí do lado teu Nossa senhora Teresino não Ali atrás Ele é todo pintado Teresino, não quero brincar Eu quero aquele bicho lá, gente Esse aí, ó Aquele bicho é muito bom lá, o Rosinho que tá pegando Mas não vai ser hoje Esse não vai ser hoje Então bora derrubar essa aqui Olha os Tira também, meu anjo Que essa nível lá vai ser mais difícil Tá Ih, vou ficar devendo O que que aconteceu? Não trouxe Não trouxe nada Não trouxe nada Vamos ver se eu deito ela, gente Sai do online e trouxe as coisas Meu Deus, gente Vamos lá Meu, um monte de Dilo Ah, dei um Tira mais, gente Mas tudo bem Não vai Não preciso do bônus dela mesmo É, vou colocar aqui então as As Keebles Vamos ver quantos ela vai comer Ela come super rápido, gente Vamos ver quanto Quando ela vai comer E quanto vai aumentar uma Keeble, gente No nível de 120, ó 38% Então ela vai comer Três Keebles, gente Três Keebles ela vai comer Eu vou tirar as restantes Porque senão ela acaba Comendo sozinha, gente Então a gente tira aqui Pra garantir, né, gente Bota já uma frutinha nela aqui Ela vai comer três Keebles E vai domar É ele, né É um homem É ele Como é que é o nome dele, seu anjo? Esse aí vai ser o Caneta Azul Caneta Azul, tá bom Ela vai domar, gente 76% Então a Keeble Realmente é um item imprescindível Principalmente se você joga Num servidor com rate baixa Aqui é cinco vezes o Tame Mas agora você joga Num servidor com uma vez Olha aí, ó O Caneta Azul tá domado Já domou É, caneca bom, hein Caneta Azul, galera Beleza, galera Domado, então Caneta Azul aqui Vamos levar esses dois Pra base A gente vai mostrar A utilidade deles Pra vocês, gente E é útil A utilidade deles, Medusa? É muito útil Eu adoro, gente É viciante É viciante Meu Deus Meu, achei um da Razer Aqui, você não quer levar Ele é 24 É muito vixo Um da Razer É muito lindo, cara Vem na praia Vira aí Isso, desce aí Eu não tenho nem pokebola Eu tenho Ah, então tá bom Aperta a Indy que você vai me encontrar aí já A gente aperta a Indy pra não aparecer? Não tô vendo não É pra direita agora E depois dessa pedra Então atrás dessas pedra aí, ó Pedruza Aí, ó, na direita Aí Tá aqui, gente Gente, esse aqui é o da Razer Sabe o fone verde Da Razer com preto? Tudo bem, gente Parece mesmo Esse aí não precisa nem de kibble É, vai do menos Olha aí, gente Que coisa mais linda Peraí que vou dar um kill só E vai cair já Vai, Razer Cabixão Caiu Esse vai dar uma kibble A gente quer ver, ó Tenho certeza disso Vou botar uma kibble nele Sabe pra dar uma rapidinho? É uma fêmea Olha aí, ó É uma fêmea Eu nunca tive filhote de fiômia Viu? A gente já foi filhote de tudo mesmo Não sei se serve Pra galera entender Como você sabe A gente tem Cada servidor A gente tem um personagem diferente Que a gente começou do zero No final da série A gente vai começar a juntar os personagens E trazer os dinos de cada série Tudo pro mesmo lugar, gente Então imagina que legal Os dinos que a gente tomar lá no vulgueiro A gente vai poder misturar Com os dinos que a gente tá tomando Aqui no The Island E assim por diante, galera Vai ser muito bacana isso Já tomou ali E vamos que vamos Bora Agora vamos pra base lá, então, galera E já voltamos aí com o vídeo Quando chegar na base Chegamos aqui na base, galera E vou agora mostrar pra vocês O poder das nossas fiômias Já vou deixar ela aqui do ladinho Vou botar aqui do lado Depois a gente ajeita aí Vai, Razer Olha aí Nossa, já fez ovo? Ovo? Isso aí, meu anjo? Aonde? Tinha ovo vermelho aqui Ovo? Ah, não, não Ovo não bota ovo, galera Ela é gestante Só pra avisar vocês Não falo mais nada Meu, tá cheio de fertilizantes Tá cheio esses bichos É, quando eles ficam fome, galera Eles comem muito A verdade, acho que o coxo não tá pegando eles Então, galera Vou mostrar então pra vocês O super poder da fiômia Não enche os bichos ainda Vou pegar aqui a frutinha branca, tá, gente? Vou fazer as celas, tá? Beleza, minha gata Duas celas, então Saindo de fiômia E vou mostrar pra vocês aqui, gente Agora o super poder Mas vocês já sabem, né, gente? Às vezes assim É um custo a gente renovar O que aumenta nela A gente vai aumentar essa comida, tá? Então a gente vai colocar aqui A frutinha, gente, ó E... Steamberry Steamberry, ó E vai, ó Fazer ela comer Forçar ela a comer E olha isso, gente Ela é uma máquina de cocô, gente É isso aí, né? Olha o que ela fez aqui A gente tem 10 fezes aqui Com bem pouquinho Então pra você vai pegar essas fezes Óbvio, né, galera? E vai colocar É... Ai... E vai colocar Nossa, Zulcaneta Tá feia a coisa, meu querido Vai colocar aqui nos besouros Pra eles produzirem, gente Além de fertilizante Também como o nosso querido Mussachi falou Eles também produzem um pouco de petróleo, tá, gente? Ó É pouca coisa, mas produzem Nossa, eu aumentei o peso De um aqui que ele pôr muito É Eu coube muito Olha a quantidade de fertilizante, meu Nossa, olha isso aqui, gente É muito fertilizante E é instantâneo E, gente, eu não sei quantos cocôs Mas eu falo, tipo assim Um cocô faz um monte de fertilizante É Não é que é instantâneo É que eles estavam com fome, galera Então no momento que eles estão com fome Eles vão automaticamente produzir, já Vou pegar aqui os fertilizantes Nossa, é muitos Muito bom, né, gente? Então depois que você tiver um desses, galera Acabou os problemas de vocês, tá? Não se preocupem mais com fertilizante A gente vai querer trazer umas flores X pra cá também Ah Ah, a galera falou outra coisa, ó, gente Que eu não sabia Que a Narco Berry pode ser no pequeno Ele produz na mesma quantidade Como eu nunca produzi, né, gente? Eu não me preocupei Quero ver quanto vai produzir aqui E vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, provavelmente Vamos ver se tem mais, né? Já mais um cocôzinho aí Cocô? Ha! O que mais tem aí? Hum Vamos encher nossos bichos Mas é isso, galera Então é um dino fácil de domar Você encontra ali na grande parte do mapa Porém, ela é super útil Fazendo esse processo aqui Pra você produzir Galera, depois que vocês têm isso ali Meu, vocês não vão mais precisar É... É... Ficar correndo atrás de outras coisas, né? A gente se aparenta sempre aí É... Colocando o... O que vocês têm aqui? Tá com a Razer ali Não tá com a Razer Eu tô com a Razer dando uma voltinha Ah, vou pegar a cintia preta Fazendo uma foto Você nem mostrou como elas são lindas Calma que eu vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar lá Vamos lá, galera Então vem cá Então tá aí, galera Leva elas no sol aqui, ó Bota a cara no sol Bota a cara no sol Ó, deixa eu tirar aqui as coisas da tela Olha aqui Nossa, azul bem forte mesmo isso aqui, né? É... Esse é o caneto azul Aí, ó Vem cá com a... Aqui, ó Tô mostrando aqui a Razer Era aí que você ia sair daqui Tá tudo no sol ali, ó Aí, ó A Azulete, galera Que tem essas manchas diferenciadas Vai dar um solete legal E a Razer, gente Tem as manchas verdes aqui, ó Com preto Lindas Lindas demais, gente Galera O vídeo de hoje é esse, então Espero que tenham curtido Vídeos simples aí Mas aprenderam a fazer aqui também Além da Kibble básica Aprenderam a fazer também aí A domar a fiômia E pra que que ela serve E como automatizar aí A produção de vocês Então não esquece Meio dia Tô saindo o vídeo lá no canal da Medusa De Valgueiro Isso aí, meu anjo É isso aí, gente Obrigado pela companhia de vocês Não esquece do teu like, hein Isso aí, galera Deixa o like Que é muito importante Quero ver pelo menos 500 likes nesse vídeo Bora Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau